Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, Danilo Gentiliberra expulso a Otávio Mesquita do Camarim. A princípio achava que se tratava de uma brincadeira. O apresentador, no entanto, começou a chorar. Uma das elevações do programa Ter Noite acabou em confusão. Na ocasião, a equipe estava se organizando para uma gravação normal, com a participação do Dílisa Babarel, esposa de Silvio Santos. No entanto, Danilo Gentili reagiu de forma surpreendente ao encontrar Otávio Mesquita no Camarim, reservado e expulsou o colega aos gritos. A princípio, Otávio e a equipe acharam que se tratava de uma brincadeira. Porém, Gentili continuou gritando com o parceiro da emissora, sai daqui, não faz sentido você estar aqui. De acordo com informações dos presentes na confusão, os produtores tiveram que inverter e intervir na discussão. Após a gravação, Otávio Mesquita procurou Danilo Gentili para conversar sobre o ocorrido. O Mesquita se mostrou visibilmente constrangido com a situação. Ele não invadiu seu programa, pedi autorização à direção, dizia. No entanto, Gentili não mudou sua opinião. O apresentador continuou a acusar Otávio de invadir o seu programa, constrangido. Otávio pediu desculpas e deixou o local abalado. Segundo informações, ele chegou a chorar e foi consolado por produtores. É, é brincadeira. O que será que aconteceu, gente? Eu vou pesquisar direto aqui na internet e vou ver o que foi que aconteceu. Por que será que o Danilo Gentili parece ser um só tão bom? Será que não era maçã? Não, pessoal, isso aí. Sei lá, dizem que não, né? É isso aí. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.